O artista visual Eduardo Cobra acaba de inaugurar um grande mural junto à Igreja do Calvário no bairro de Pinheiros, na região oeste de São Paulo. É um memorial pela fé, pela coexistência das religiões e pelas vítimas da Covid-19. Em 28 metros de largura e 7 metros de altura, a prece de crianças de cinco religiões, islamismo, budismo, cristianismo, judaísmo e hinduísmo. Coexistência, memorial da fé por todas as vítimas da Covid-19. Esse é o título do mural que levou 20 dias para ficar pronto. Na tinta spray do muralista Eduardo Cobra nasceu uma mensagem de fé e de esperança. Um clamor por tolerância, paz e união entre os povos para buscarem juntos a superação da pandemia, sem esquecer de lembrar a todos a importância do uso das máscaras. Bonito, né? Na entrevista de hoje a gente conversa com o autor desse mural, Eduardo Cobra, que lança uma iniciativa para levar cultura e arte aos jovens da periferia.